Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Corte Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4 que fala sobre salvação e eleição. Nós também temos a nossa Escola Bíblica Dominical Presencial, que acontece aos domingos às 9 horas. Caso vocês queiram nos fazer uma visita, o nosso endereço é Rua Paraíba 15, fica na Praça da Bandeira. Vamos entregar esse momento a Deus. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, pela sua misericórdia. Te damos graça, Senhor Deus, porque Tu és fiel pela nossa salvação. Ó Deus, te damos graça por todos aqueles que estão participando neste momento do estudo. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, o nosso texto, Auro, se encontra em Romanos 6, versículo 23. Nós também estaremos vendo alguns versículos de Tito, capítulo 2. Bem, o nosso texto de Auro diz o seguinte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Este versículo descreve duas certezas inflexíveis. Primeiro, a morte espiritual é o salário para todas as pessoas escravas do pecado. Segundo, a vida eterna é um dom gratuito dado por Deus aos pecadores que creem no Seu Filho. E também, conforme Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nós podemos ver que Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos filhos de Deus, temos a sua natureza pela obra redentora de Cristo Jesus. Salvos unicamente pelo mérito de Cristo, quando Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. O que é salvação? Vamos falar de salvação e eleição. Bem, vamos ver primeiro. A salvação é otorgada por Deus, pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e a sua fé em Jesus Cristo. Em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz que Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, só essa ação salvadora nos ensina isso. Portanto, amados, a ação transformadora de Deus na vida dos que aceitam a graça da salvação É a renúncia do comportamento, de tudo que não está de acordo com a vontade de Deus. Em Coríntios, 1 Coríntios 6, 20, diz que o preço da redenção eterna do crente Foi pago de uma vez por todas por Cristo Jesus Pelo derramamento de seu sangue na cruz São quatro elementos da salvação Nós temos a regeneração que faz parte da salvação Muitos elementos é esse Então, a regeneração inicia-se pela salvação que Deus faz nascer de novo o pecador Aquele que está perdido Fazendo dele o que? Uma nova criatura Somente a ação de Deus pode transformar o homem em novo ser A justificação É outro elemento da salvação Então, ocorre simultaneamente com a regeneração É o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo Absolve no perdão o homem dos seus pecados E o declara justo Para uma vida de retidão diante de Deus Lá em Romanos 3, 24 Nós podemos ver o seguinte Sendo justificados gratuitamente pela sua graça Pela redenção que há em Cristo Jesus Amém Então, essa regeneração é dada através de Jesus Cristo A santificação É o processo que leva o homem à realização dos propósitos de Deus Para a sua vida Mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita Então, podemos constatar Lá em 1ª Tessalonicenses 5, 23 E o mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo E todo o vosso Espírito E alma E corpo Sejam plenamente Conservados Irrepreensíveis Para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo Bem A cada dia E no dia Da vinda de Jesus Até a vinda do Senhor Jesus Devemos consagrar Toda a nossa vida ao Senhor Espírito Alma E corpo Se aceitarmos o desafio Deus é fiel para realizá-lo Paulo está dizendo Que Deus alcança a pessoa inteira Inteira O crente Ele é alcançado por inteiro Cada parte da vida do cristão Deve ser afetada pela santificação À medida que se aproxima A vida de Jesus Portanto, amados Vamos deixar Que o Senhor Tenha controle Total De nossos pensamentos Sentimentos E ações Em Romano Em Romanos 8, 30 Diz E aos que Predestinou A este também chamou E aos que chamou A este também justificou E aos que justificou A estes também glorificou Nós estamos falando Do último elemento Que é a glorificação O último elemento Lá da salvação Que nós estamos estudando Então é o ponto Culminante Da obra da salvação É o estado final Permanente Da felicidade do cristão Remidos Pelo sangue de Cristo Portanto, irmãos Sejamos Gratos a Deus Até o momento Da nossa glorificação Como que nós estamos Agindo Diante de tudo aquilo Que Jesus fez Por nós Vamos ver agora A eleição Vamos falar Da eleição É uma escolha Feita por Deus Em Cristo Jesus De pessoas Para a vida eterna Segundo a riqueza Da sua graça É necessário dizer Que a eleição É precedida Pela predestinação Noutras palavras Toda a humanidade Sem exceção Foi predestinada A vida eterna Mas a eleição Está reservada Aqueles que acreditam Na eficácia Do sangue De Jesus Deus predestinou A salvação A todos É a vontade De Deus Para que todos Sejam salvos Mas há Uma condição Aceitar A Jesus Como salvador Da sua vida Lá em 1 Pedro 1, 2 Fala O seguinte Os eleitos Segundo a preciência De Deus Pai Em santificação Do Espírito Para obediência E expressão Do sangue De Jesus Cristo Graça E paz Sejam Multiplicadas Vamos analisar Este Versículo Que se encontra Em 1 Pedro 1, 2 Vamos no versículo 2 Que é o que nós estamos vendo A palavra eleito Aparece Ok Mas veja O que que vem a ser Esse eleito Nesse versículo 2 Vem do termo grego Que significa o que? Os chamados Essa palavra quer dizer Escolher Ou selecionar No antigo testamento Era usado Como referência A Israel Que vocês podem Também estar Consultando E ter o nome 7, 6 Indicando que Deus na sua soberania Havia escolhido Israel Entre todas As nações Do mundo Para crer nele E ser Dele Neste texto A palavra Eleitos É usada Como um termo Para designar Os cristãos Aqueles escolhidos Por Deus Para salvação O fato de serem Lembrados Que foram eleitos Por Deus Era um grande Consolo Para os cristãos Perseguidos Naquela época Preciência Significa que Deus planejou E não observou De antemão Portanto Pensou De antemão E predeterminou A salvação De cada cristão Santificar Nós estamos Analisando O versículo 2 Então aparece lá A palavrinha Santificar Significa consagrar Separar O objetivo De eleição É a salvação Que chega Aos eleitos Por meio Por meio Da obra Santificadora Do Espírito O Espírito Santo Portanto Santifica os escolhidos De Deus Por meio Que Da salvação Amados Como estamos Nos santificando Diante do Senhor Como estamos Sendo Como está sendo O nosso comportamento Diante daquilo Que nos foi dado Por Deus A nossa salvação Para Aí já vem Uma outra palavrinha Que é Para obediência Os cristãos São separados Do pecado Para Deus Afim de Poderem Obedecer Jesus Cristo A verdadeira Salvação Produz Obediência A Cristo Se temos Convicção Da nossa Salvação Temos Também O dever De sermos Obedientes A Cristo Fala no final Do versículo A expressão Do sangue De Jesus Cristo Essa expressão Está baseada Na A expressão Que Moisés Fez Do sangue Do sacrifício Sobre o povo De Israel Como um símbolo Que selava A aliança Na qual Eles haviam Prometido Obedecer A palavra De Deus De igual Modo Na nova Aliança A fé No derramamento Do sangue De Jesus Cristo Na cruz Não somente Ativa A promessa De Deus De dar ao cristão A expiação Perfeita Pelo pecado Mas também Leva ao cristão A aliança Por meio De sua promessa De obediência Ao Senhor A sua palavra Então Nós Sabemos Que o apóstolo Paulo Ao afirmar Que Cristo É O fundamento Da eleição Ele está Automaticamente Descartando Toda e qualquer Participação Humana Na salvação Amados É Um erro O qual Se pensa Que a eleição Se relaciona Somente A certos Indivíduos Que alguns São destinados A salvação E os outros A perdição Na verdade Isto é uma Negação Direta Dos claros Ensinamentos Da escritura Em João João 3 16 Muito conhecido Nós podemos Constatar Que a salvação Veio para O que? Todos É a vontade De Deus Que todos Sejam o que? Salvos Então Nós temos aí João 3 16 Que diz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Inigênio Para que Todos Todos Aquele Que Nele Crê Não pereça Mas tem o que? A vida Eterna É A vontade De Deus Que todos Sejam eleitos Todos Têm o que? A salvação Deus planejou Essa eleição Para todos Basta o que? Reconhecer A Jesus Como Salvador Da sua Vida Resumindo Há dois elementos Basilares Da eleição Dois elementos A soberania De Deus Podemos Encontrar A soberania De Deus Lá em Mateus 20 Versículos De 1 A 16 Depois Quem puder Dar uma lida Fala ali Sobre a soberania De Deus Também Temos aí O livre Arbítrio Do homem A Bíblia Coloca De encontro A soberania De Deus A livre Escolha Ou A verdade Do homem O homem É uma Personalidade Que tem direito De escolher Livremente Podemos ver Lá em Gênesis 3 De 1 A 16 A 6 Desculpa Então Lá em Gênesis Capítulo 3 Versículos De 1 A 6 Vai falar O que? Ele vai informar Sobre o primeiro casal Que come Fala sobre Adão e Eva Primeiro casal Fala sobre Adão e Eva Que come Fruto Da árvore Que Deus Havia o que? Prometido E após comer Esse fruto Seus olhos O que? Se abriram Os seus olhos Se abriram Portanto Amados Não deixe Que seus olhos Se fechem Para o que Deus está Te mostrando Abra os seus olhos Enquanto Atento E aceite O plano De Deus Salvação Aceite O plano De Deus Para a sua vida E que possamos Também Abrir os nossos olhos Para aquilo Que Deus Quer De nós Para aquilo Que Deus Está nos mostrando Concluindo Né Essa parte Do nosso estudo A salvação E a eleição São eventos São eventos Miraculosos Da parte De Deus Em Cristo Jesus E que nos motiva Dia a dia A testemunhar Seu grande amor Aos seres humanos Aos seres humanos Amados Deus Continua Operando Milagres E o maior milagre E o maior milagre Que Deus Opera É a transformação Na vida Do ser humano Na nossa vida É a transformação De um novo Homem De um novo ser E aí Estarei Agora Vamos refletir Né É O que nós temos Feito Através De tudo aquilo Que Deus Nos deu Né Pessoas Que estão Necessitando Da salvação Estamos Sendo gratos Estamos agradecendo A Deus Pela nossa salvação Você tem sido Grato a Deus Vamos agradecer A Deus Por sermos Um povo eleito Pela nossa salvação Portanto Amado Se você ainda Não experimentou Do plano De salvação De Deus Para a sua vida Não perca tempo Aceite a Jesus Como salvador E verás Que grandes Coisas Deus fará Lembre-se A salvação É para todos A escolha É sua Seja sempre Grato Você que já Sabe A Deus Por ter sido Escolhido Por ele Agradecemos Por participar Do nosso Estudo E até Ao próximo Se Deus Assim Nos permitir Fique na paz Aceite a Jesus E se você Já aceitou Não esqueça De ser Grato Amém Do nosso Cheato Vai Amém 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 E Amém Amém